Sete minutos e meio pra vira e sete minutos e meio pra prabava, ok? Então, do ponto de vista contemporâneo, o conceito de viria pode ser meio que associado, não vou dizer traduzido, aos hormônios tireoidianos. Aonde o termoestato do corpo tá muito associado à quantidade de T3 e T4, sei lá, tem os outros também, mas eu não sei os hormônios certinhos, que fazem com que a tua mitocôndria, ela fala o seguinte, acelera ou desacelera? Se a gente for fazer, digamos assim, um perfil gigantesco em uma frase. Aqui a gente não tá descrevendo todo o processo bioquímico da coisa, mas... O Ayurveda, ele tem um conceito que a gente pode dizer bastante análogo, a ideia de aceleração metabólica geral da nação e redução metabólica geral da nação. Então, como uma hipótese científica, a gente pode dizer que o Ayurveda ajuda a gente a ter um conceito pra lidar com a tireoide, tanto através da alimentação quanto das ervas. Pessoas com hipertiroidismo, do ponto de vista de uma nutrição ayurvédica, elas deveriam ter tomado cuidado com alimentos de viria usna, que vão ser traduzidos como potência quente. Porque alimentos e ervas de viria usna vão tender, do ponto de vista lógico, ao mundo contemporâneo, aumentar a ação da tireoide, ou seja, a influência do T3, T4, etc. no nosso sistema. O hipotireoidismo, o contrário. Chita viria, que peço a vocês que não confundam isso como guna. É que nem aquela história que vocês já escutaram dez vezes, da laranja na feira e da laranja na loja de tinta e da laranja no tribunal. Ou laranja, no caso. Ok? Então, aqui o que que chita e usnavilha representam? O incremento, a gente na matemática chama de segunda derivada. Uma coisa é a velocidade que você está andando, isso é a primeira derivada, para quem gosta de matemática. Outra coisa é a velocidade que aquela velocidade está acelerando, isso é a segunda derivada. Isso significa mais ou menos o seguinte, Se você está com o metabolismo lento, vocês podem estar com uma velocidade baixa. Mas se você está usando coisas de uxe na viria, o metabolismo vai estar acelerando progressivamente. Ok? Viria é o quanto que você vai estar dando, jogando lenha, álcool na fogueira, ou você vai estar jogando areia na fogueira. É o quanto que você vai estar mexendo no metabolismo basal como um todo. E ao longo de 40 dias, 120 dias, 40 semanas, você vai ver uma diferença grande naquela pessoa que antes não engordava de forma alguma, ou que não emagrecia de forma alguma. Ok? Então, esse é um conceito bem importante. Viria é uma base para a gente falar de metabolismo basal, taxa metabólica. Consumo metabólico basal. Parâmetros desse tipo. Ok? Quanto que a tua mitocôndria está acelerada? Se ela está a 100 ou se ela está a 50, isso não é o viria. Se ela está saindo do 100 para o 101, isso é uxe na viria. Se ela está a 100 para o 99, isso é o chita viria. Se ela está saindo do 50 para o 51, isso é o uxe na viria. Se ela está descendo do 50 para o 49, isso é o chita viria. É uma relação de diferencial que na física vai ser chamado de aceleração, e não de velocidade. Ok? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto vai ser o vipaque, que vai entrar dentro dos sete e meio, que é quais os tecidos estão sendo nutridos. O Ayurveda, ele vai ter três, o Ayurveda do Tcharak, três interpretações importantes. Esse metabolismo mais rápido, ele é para construir todos os tecidos? Se a resposta é assim, isso vai ser chamado de madura vipaque. Não tem nada a ver com madura duraça. Não deve ser traduzido como doce. Madura aqui deve ser traduzido como uma coisa que está ajudando o sistema a ficar feliz. Por isso que é bom estudar sânscrito. Então, madura vipaque é todo o seu corpo, inclusive o reprodutivo, ele está ganhando força. Ok? E você pode ter coisas, por exemplo, de uxna viria e de madura vipaque, o ashwagandha. Ok? Então, uma pessoa que está com o metabolismo lento, relativamente, mas precisa, de alguma forma, ganhar força, o ashwagandha vai, de alguma forma, ajudar isso. O chatáveres é outra coisa. Aqui a gente tem que começar a falar de erras. Ok? Um outro vipaca, que vocês vão ver escrito só com K no final, mas a palavra inscrito é vipaca, é o chamado de âmula, que é, tem coisas no mundo que ajudam você a ganhar corpo, mas o teu tecido reprodutivo não gosta daquilo. Não é bom para terapias de fertilização. Esse treco vai ser chamado de âmula vipaca. Ok? Então, dentro dos, do campo anabólico, vai ter o anabólico geral e o anabólico restrito. O anabólico geral é teu corpo inteiro, o anabólico restrito é meio que teu corpo, mas não, digamos assim, dando flor e fruto. Ok? A árvore pode crescer sem dar flor e fruto, isso é o âmula vipaca. Na hora que ela engaja a atividade produtiva, isso é chamado de madura vipaca. Ok? E tem uma outra que é, o chamado de catu vipaca, que é a perda, a diminuição de estrutura metabólica. Que é quando você precisa tirar corpo da pessoa. No geral, quando você precisa tirar corpo da pessoa, você, via de regra, vai ter o ushnavíria. O ushnavíria, no geral, vai andar de mão dada com o catu vipaca. Você acelerar o metabolismo, no geral, vai destruir tecido. Remover tecido. Ok? Agora, o chitavíria, ele, no geral, vai estar associado a tanto madura quanto o amulavipaca. Mas, já disse o exemplo do, a shwaganda tem vários outros, aonde isso são exceções. Por exemplo, o pipa ali, que é um negócio bem importante dentro do Ayurveda, ele tem o ushnavíria, mas ele tem madura vipaca. Existe a regra e existem exceções. A questão de remover é tirar a matéria, o tecido da pessoa. Ok? Então, toda a herbologia ayurvédica é tirar corpo. Toda a fisiologia ayurvédica vai ter duas perguntas. O que eu tenho que fazer com o termostato, com vírio? E o que eu tenho que fazer com o carro? O que eu tenho que fazer com o corpo, que é o vipaca? Ok? Agora, atenção que isso é bem importante. O víria, ele é meio que um somatório. Você não pode botar numa fórmula umas coisas de víria A, outras coisas de víria B. Isso botando só a discussão de ushna e chita. Depois, mais pra frente, a gente vê que são astavírias, dependendo do grau de farmacologia que você está indo. Mas, do ponto de vista da nutrição, ushna e chita é suficiente. Ok? Eu acelero ou desacelero o metabolismo? Eu aumento ou diminuo a estrutura corporal? São duas questões iniciais. Ok? Quando a gente está falando de ervas, é importante a gente falar isso. E é muito importante a gente considerar a coerência de um grupo grande. Então, por exemplo, se eu estou querendo fazer uma coisa que seja madura vipaca, eu vou poder botar a shuaganda e a chatavel na fórmula, porque os dois são madura vipaca. Mas se eu estou querendo fazer um negócio de ushna, vira, eu não posso botar tanto a shuaganda quanto a chatavel na fórmula, porque essas duas coisas meio que se anulam. Ponto. Parágrafo. Relaxa. Respira. Agora, o outro, Prabhava. Isso faz pouco tempo, a gente estava tendo uma aula com o Ramadas, ele soltou uma tijolada na nossa cabeça que a gente... Deixa eu parar de girar. Que basicamente ele falou o seguinte, na verdade, ele fala em inglês, né? O conceito de Prabhava na Ayurveda, as pessoas elas traduzem como um efeito especial de alguma coisa, mas eu vejo que isso não faz muito sentido. eu falo assim, Prabhava, é como se fosse um segredo de uma erva, que você precisa saber como, digamos assim, abrir a esfinge para ela mostrar o seu poder. É como se, eu não sei se vocês tinham essa vivência, mas assim, jogando Zelda ou qualquer Mario, etc., você tinha que entrar num canto para achar um negócio, um efeito especial, que não estava, digamos assim, disponível, era meio que um um secret no contexto. Então, por exemplo, o Prabhava do limão, que é um dos mais famosos, é melhorar você, o teu vata, etc., e tal. E significa que se você pegar e tomar o limão na boca, vai melhorar? Não necessariamente. E significa que você tomar cinco gotas, ou é igual a cinquenta gotas na água morna, é indiferente? Não. E significa que você tomar aquilo dali com o estômago vazio, ou com o estômago cheio, indiferente? Não. O Prabhava, a gente deve considerar como uma senda muito, digamos assim, fina, e num despenhadeiro, digamos, para aquilo dali funcionar e dar aquele efeito especial, que no geral, se você não fizer de uma maneira tão específica, aquilo dali não tem aquele efeito todo. A pessoa tomar água morna com o limão de manhã e fica com azia, com queimação, e etc, e tal. Ah, mas eu escutei que o limão, ele desintoxicava. Não. O Prabhava do limão é, para uma pessoa que está com o vata bem problemático, que o apano não está funcionando, é uma das formas de você conseguir minimamente nutrir o corpo e bater no corpo, que o vata tem sempre esse problema assim, como que você ajuda um vata a funcionar? Você não pode sair dando tapa na cara dele, você tem que dar um docinho na frente antes, aí quando ele olha para o lado, você dá o tapa. No sentido de que tem uma estratégia ali, sabe? Não é um negócio tão trivial assim, que você já chega dando tapa na cara dele. Senão ele se revolta e faz um tornado dentro de você. Então, o conceito de Prabhava é mais ou menos o seguinte, tem algumas coisas que se você tiver muita perícia, você consegue transformar um pedaço de madeira numa prancha. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso e não é de qualquer forma que você faz isso. Por exemplo, aqui agora tem uma moda nova que é fazer umas pranchas mais novas como de madeira, como eram as pranchas originais. Só que essas pranchas novas, elas estão com o Prabhava que é com um ar dentro. Então a prancha ela fica leve porque tem uma pressão lá dentro e faz com que ela flutue mais e etc e tal. Se você não sabe disso e se você pega um botãozinho lá atrás e solta o ar e não sei o que ou tampa aquilo, ou a prancha vai explodir dentro da água ou eventualmente ela vai afundar porque você não tem o uso específico daquilo. Tem um exemplo que a gente escutou na nossa tia Glória e era realmente esses dias no Mahabharata que ela fala da época lá que o basicamente o Duryodhana ele pegou a armadura do drona para ficar invencível e lutar com o Arjuna. Aí ele chega lá todo fodão e não sei o que e etc e tal aí o Arjuna ele olha e fala ele só está fazendo isso porque ele está com a armadura do drona. Mas aí ele olha e fala ele não está vestindo ela direito. Aí basicamente a história é que o Arjuna atira a flecha na unha do drona do drona não desculpa do do Duryodhana e sai acertando um monte de flecha ali que é o lugar digamos onde aquele Prabhava estava mal programado. Ok? Então esse conceito do Prabhava ele é tipo a Elveda debaixo da unha. Você tem que tipo olhar assim e falar não está sujo está sujo etc e tal. Ok? e esse aspecto é um aspecto radicalmente sumamente importante num dos temas proibidões do Ayurveda realmente proibidões que é chamado de Rasa Shastra que é a ciência divina de Shiva ou do Mercúrio se vocês preferirem que é um dos lugares aonde por exemplo estava tendo essa aula ontem e a professora estava falando que o professor dela falou eu não vou falar essas coisas pra esses ocidentais que eu não sei quem é elas já cansaram de espoliar o conhecimento sagrado e etc e tal e estão prontinhos de novo pra fazer isso com isso ou por exemplo o conhecimento dos Mara mas a gente está tendo agora aula com o pessoal lá do Tamionado e etc e tal tem o nível de pressão que você tem que botar tem a direção que você tem que botar tem a inclinação que você tem que botar tem um monte de detalhe que não está escrito no livro pra que ela esfinge digamos assim abrir a boca senão você chega lá na frente das fins e fala que porra é essa ah é o mais fins não sei o que e etc e tal mas você nem sabe que ela foi criada muito antes de ter uma cara ali que foi criada numa era de leão não sei quanto tempo para aquilo dali ser um marcador e etc e tal você acha que foram os egípcios que criaram aquilo dali entendeu então sobre esse tema do Prabhava o aspecto da meditação o aspecto do serviço o aspecto do mérito são muito importantes ou para a planta te falar ou para de alguma egrégora comunicar contigo eles são os segredos guardados no cofrinho do divino ok proibidão de ser passado sim com certeza porque não é o pulo do gato não porque o pulo do gato envolve uma noção de sagacidade o Prabhava tem essa noção de sagacidade também mas ele é mais que isso ele é um segredo guardado a sete chaves pelo divino e só acessa ele quem tem mérito digamos assim para acessar depois se você tem mérito para continuar usando é um outro mérito que é importante também mas é entender esse lado do segredo da cultura védica que não está só nas ervas tá? às vezes de você saber assim como que você faz para um arroz virar mágico você oferece ele para Krishna ou para quem você quiser e antes de você comer você fica levando a sua consciência ou para a sua espinha ou para onde quer que seja trazendo presença divina para quando você for comer aquele alimento ser sagrado não envolve só necessariamente você botar ele num lugar e dizer três palavras sem entender a química que aquilo dali está gerando e esse é um aspecto importante da cultura védica 90% da cultura védica está acontecendo dentro de você 10% está acontecendo visível aos olhos que é um paradigma que a gente poderia chamar de iniciático você está vendo a pessoa fazendo Nath Shodan mas você não tem menor ideia o que ela está fazendo dentro do Nath Shodan você está vendo a pessoa fazer mantra mas você não tem menor ideia o que ela está fazendo dentro do mantra ok? esse efeito maior esse efeito vibracional esse efeito quântico esse prabava no geral na cultura védica é calma quem é você? pra que que você vai usar isso? será que é o momento de você aprender isso? porque pode ser que você esteja pra aprender mas às vezes você tem que esperar um pouco até você amadurecer mais ou cheirar na conjunção onde aquilo dali vai ser favorável e etc deu 17 mas valeu pra galera que está digamos assim com a cabeça girando isso daqui é um oferecimento capítulo 2 turma 5 do Ashwinei Oveda aguardamos vocês na próxima capítulo 1 turma N namastê comentários 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 Obrigado.